É um restaurante chamado Restaurante Floresta, que ele fica no meio de um seringa. Você já viu tirar leite de pau, Maestro? Não. É a extração da seringa. Isso, a borracha que a gente faz, a borracha a gente apagar. Aí a gente tira a casca da seringueira. E aí sai a seringa. E aí a gente chama de leite, né? E aí dentro dessa floresta tem um restaurante muito chique, por sinal, bem caro. Então, portanto, só vocês dois, eu não vou poder ir. E é uma boa, essa experiência é legal. O cara vai levar nós no lugar e deixar lá e falar que é bom pra caramba, rapaziada. Eu não consigo comer aí dentro, não. Você vai botar a gente, então, pra descascar o pau, pra sair o leite, e não vai junto com a gente. Exatamente, eu não vou participar disso aí, não. Mas podem ir à vontade.